O Grupo Daquele Jeito é uma das atrações já confirmadas para a festa de final de ano em Poços de Caldas. O grupo sempre leva um grande público nos locais que se apresenta em Poços e em outras cidades do país. Este ano a festa vai ter quatro shows na Praça Pedro Sanches. As atrações são de vários estilos musicais, passando pelo sertanejo, pagode, samba e pelo pop rock. Teremos uma programação muito especial, artistas Poços Caldense, mais uma vez, abrilhantando o nosso Réveillon na Praça Pedro Sanches, a partir das 19 horas. As bandas Samba de Vinil, Giovanni Denilson, Daquele Jeito e Viva La Vida. Então, teremos uma programação recheada, com muita diversão, muito carinho feito para o Poços Caldense e todo o turista. Segundo o secretário de Turismo, com a expectativa de 100% de ocupação dos hotéis, milhares de moradores e turistas devem participar do evento. Grande fluxo, é uma grande demanda à procura de hotelaria na cidade. Então, estamos muito felizes com esse processo e culmina realmente num trabalho feito durante todo o ano. esperamos de braços abertos a venda de todos os turistas para esse Réveillon, final do ano. A queima de fogos acontece no Parque José Afonso Junqueira e terá duração de 5 minutos. Nos últimos anos deu muito certo, ali no Parque José Afonso Junqueira, com toda a infraestrutura de segurança, teremos os fogos tradicionais e lembrando que são fogos silenciosos, conforme a lei municipal. Então, esperamos ter realmente um final de ano maravilhoso para toda a comunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL